E, merda vir, outro que pôs a vocês o que vem roubando a bateria do seu celular Muitas pessoas estão me relatando que o celular está descarregando muito rápido e não sabe o que está acontecendo Nesse vídeo eu vou estar dando soluções Para você que tem um celular da Samsung, Motorola, Xiaomi, não importa Só seguir passo a passo que a gente vai resolver esse problema Então olha, já peço para você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreva no canal que é de graça Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like, deixa o like aí no vídeo que você me ajuda demais O pessoal não sabe como que ajuda Sem mais rolação, bora começar esse vídeo Eu já sei que alguns de vocês vão me perguntar Davi, onde que eu consigo papel de parede igual o seu? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo de um aplicativo bem interessante Da onde eu peguei esse papel de parede A primeira dica que eu sempre dou para estar economizando bateria no seu smartphone É o seguinte, estou utilizando aqui o S10e da Samsung Mas isso daqui vai funcionar para qualquer aparelho Muitas pessoas deixam aqui o Bluetooth ligado Aí se você vir aqui, o NFC ligado, a localização ligada Deixa algumas funções do aparelho que não estão sendo utilizadas naquele momento Ativadas E isso é claro que vai prejudicar a sua bateria no final do dia Então vou desligar aqui o Bluetooth Vou desligar também aqui o NFC Localização Algumas pessoas também tem mania de fazer o que? De deixar aqui o Wi-Fi ligado junto com os dados móveis Se você estiver utilizando os dados móveis, deixa desligado o Wi-Fi E deixa ligado os dados móveis Se estiver utilizando Wi-Fi, desliga os dados móveis Porque também consome bateria Outra coisa que eu também gosto de deixar ativado no meu celular É o modo aqui de economizar bateria Estão podendo acompanhar aqui No meu caso está ativada aqui a economia média de energia Isso eu sempre deixo ativado no meu celular Ah Davi, eu já fiz isso tudo e mesmo assim não está adiantando O que eu posso fazer a mais? Aí então a gente vai vir aqui nas configurações do aparelho E a gente vai procurar energia No meu caso energia está aqui Assistência do aparelho Aí tem bateria, armazenamento, coisa e tal No meu caso é esse aqui No seu também pode estar bateria Então é só você procurar Aqui ó Bateria, vou entrar aqui E vou estar vindo aqui ó Uso da bateria Nessa parte pode ser um pouco diferente em alguns aparelhos No meu caso aqui O celular mostra os últimos 7 dias aqui do aparelho E mostra qual aplicativo está consumindo mais energia Tem aplicativo que fica funcionando sem você abrir ele Isso consome também bateria Aí você pode vir aqui Exemplo, SoundCloud Suspender esse aplicativo imediatamente quando ele não estiver em uso Você pode marcar Aí vai impedir esse aplicativo de estar sendo utilizado Sem você abrir ele Mas lembrando, aplicativos aí de mensagens Exemplo, WhatsApp, Facebook, etc Se você marcar aquela opção Não vai estar chegando mensagens aí pra você Só se você abrir o aplicativo Vou voltar aqui e a gente também pode vir aqui ó Gerenciamento de energia de aplicativo Vamos entrar A gente pode estar marcando Essa opção aqui ó Suspender aplicativos não usados Suspenda aplicativos quando eles não forem usados por um tempo Então ó É bem bacana também essa opção Aqui também tem essa opção Aplicativos suspensos Você pode entrar Esses são os aplicativos que eu coloquei Para não ser executados em segundo plano Então você também pode adicionar outros aplicativos aí Que você acha que está consumindo energia Só você vê lá Onde eu mostrei Os aplicativos que mais consome energia Exemplo, YouTube, coisa e tal Aí você pode ir marcando Mas agora eu vou voltar Vou voltar Vou estar vindo até aqui embaixo Em opções do desenvolvedor Vamos entrar Ah Davi, como que eu ativo essa opção? No meu celular não tem lá em configurações essa opção É só você digitar no YouTube Como ativar opções de desenvolvedor E coloca o modelo do seu celular Aqui eu vou entrar E vou estar procurando essa seguinte opção aqui ó Serviços em execução Vamos entrar Essa opção também é bem interessante Que você consegue estar interrompendo O aplicativo que estiver consumindo muita bateria Aí é só você ir lá em energia E ver os aplicativos que estão sendo consumidos muita energia Beleza? Aí exemplo Esse aplicativo da Claro Você entra nele e você coloca para parar Bem simples e bem fácil Tem outra dica também Vou voltar, voltar Essa dica que eu vou estar dando para vocês Eu sempre fazia isso Quando eu fazia vídeos de TV Box Eu sempre fazia isso Eu sempre mostrava Qual é? Vamos vir até lá embaixo Você vai procurar essas opções aqui ó Escala de animação de janela Olha, aqui no meu está Escala de animação 1x Você entrando nessa opção E colocando animação desligada O seu celular vai ficar bem mais fluido Vai ficar bem mais rápido E também ajuda em questão também da bateria Seria escala de animação de transição Também animação desligada E colocando aqui escala de duração do animator Entrando aqui animação desligada E show de bola Se liga só Isso ajuda na transição Quando o aplicativo é aberto Não fica dando aquelas animações Sabe como é que é? Então podem acompanhar quando eu aperto Abre bem mais rápido Mas vou entrar aqui no YouTube Então podem acompanhar muito rápido E isso ajuda a fluidez do aparelho Então muito obrigado Até a próxima E valeu! Tchau!